vamos aí para mais um episódio pode entrar de night of the moolahs o nome do server né é eu reiniciei ele para ver se parar de travar eu reiniciei ontem liguei só agora velho caralho olha quantos servidores dedicados tem agora nesse jogo velho como assim a galera tá lá na teve update né de 1.2 hoje a versão do jogo diferente foi detectada não 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 peraí peraí o ué mas eu recente update ó 12 do 12 ó ter status teve update será que você deu update de minha ver se não mudou a sua versão no beta eu vou ver a minha agora também que teve update né o meu tá 2.0.0 com 59 ao e aí ó jogo alfa aí ó caralho aqui entrou legal peraí vocês acharam fácil night of the moolahs peraí eu vou tô entrando ainda achei fácil digitei mula ali embaixo do campo né caralho eu nem sabia que tinha velho não tem um campinho embaixo do buscar ali embaixo no meio em cima do guia o opa aqui tá entrando ali minha você que não atualizou seu jogo você não deixa para atualizar automático assistindo minha esse é seu erro velho ué eu brotei morto o que que é isso ah não ué e tá prestes a noite né você não deslogou no sol não né BT calma deixa eu entender o que tá acontecendo aqui não ele deslogou na base com a gente eu desloguei na base mas eu tô no meio do eu tô com meus itens tudo tranquilo vamos ver ô lembra que você tinha que salvar tô lembrando pra você que você tinha que salvar na cama lida rei caralho velho eu voltei um 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 tempo atrás ó eu não voltei na base tem um save do servidor hein é sabe o que que rola é aquela parada velho quando tem atualização ele ele perde onde você salvou e vai onde ele volta um pouco velho às vezes dois minutos às vezes cinco minutos quando eu tenho que atar quando tem atualização às vezes uma hora mas tá bom tô com meus itens não esquece de salvar não esquece de salvar era isso mesmo eu tava no tava na servo que eu fiquei com preguiça tipo a base ué laux eu posso determinar o autosave do servidor velho eu acho que o autosave eu vou ver quando tá o autosave a gente pode determinar junto velho não é melhor você coloque dá pra colocar manual que aí você faz quando a gente for não não eu não tenho não eu não tenho não tem um tem um que consegue escolher o autosave dele mas como em tempo cara ué tá 15 horas velho é em tempo será que tá certo será que voltou muito 15 horas voltou bem porque a gente deslogou a noite a gente deslogou a noite velho eu nem sei onde eu tô eu sei que os passos aqui escutei barulho de mato talvez eu também não esteja na base a gente tem que fazer aqui lembra a gente tinha matado esse a gente tem que fazer aqui lembra a gente tinha matado esse enfim sabe onde eu to? to atrás daquele.. daquela base daquele lugar que a gente falou que poderia construir base que era da hora eu também eu também nossa e meu crashou meu game agora simplesmente crashou velho é alfa é alfa é alfa Oficial, Alfa, né, velho Pô, mas eu tô tentando lembrar O que a gente tinha feito A gente não entrou aqui, a gente não entrou na base Foi antes da gente entrar aqui, então Não, a gente entrou, Gal Não, então, mas salvou Aqui tá cheio Salvou antes da gente ter entrado aqui Naquela casa? Isso, naquela casa Salvou antes de entrar no manicômio? Antes de entrar no manicômio Foi assim que vocês me ajudaram a pegar meu luz Foi, ó, deixa eu ver De quanto tempo tá o... Não, BT, quando você pegou seu loot, a gente já tinha voltado Você voltou Então, aí vocês foram no manicômio e eu voltei Direto pra base, tá ligado? Mas salvou antes É, porque a gente ainda voltou pra base Mexendo no colchãozinho Até o Gal falou assim, ó, já coloca o seu lugar no colchãozinho Aí de respawn Porque lembra que eu tinha feito um colchão novo pra você, perto do sol? Pra recuperação do seu loot Quando eu fui levar a coca pra você É, foi um pouco depois, pô, do resgate Que ficou save A gente tem que reparar Será que é sempre na hora 15 que salva? Ah, mano Ah, não, peraí Aquele dia que a gente fez o primeiro teste Do primeiro dia do servidor Que eu demorei uns 40 minutos pra relogar nele Pra ver se ele ia parar Ele tava na hora 17 Quando eu voltei 16, 17 Ah, ó É, tá Tá salvando a cada 15 minutos Ah, bom então Então 15 minutos de guerra 15 minutos Mais ou menos isso mesmo Volta pra salvar a cada 10 Ah, se der aquela travada lá É, eu acho que a cada 10 vai ficar travando, né Mano, meu não vai conectar Ó, meu não conectou no servidor Fecha o jogo, abre de novo e tenta Você conseguiu, Limas? Tá só tentando conectar e não vai, né, Lau? Isso, perfeito Ah, fecha o jogo, abre de novo e tenta Valeu Você falou, Limas? Meu velho tá baixando a atualização Ah, mas agora você tá de SSD, né? Uhum Na verdade, quem se deu bem foi o Lininha, tá ligado? Que tinha dado fake morte Desconectou sem falar nada pra ninguém Foi dormir e não vai ter perdido nada Nossa, que gode Caralho, minha que brechada, hein, aquele dia Não, tem pá, meu Desligou o PC, eu falei, vou dormir Cara, eu acho que voltou muito, não voltou? Ou não? Pera aí Não, a gente tá com os itens Do... Pô, o meu tá atualizando O rifle de precisão O Largo ainda avisou mais cedo que atualizou, né, Largo? É, eu fui lá na sua live Eu coloquei ainda 1.2 giga, Lininha Mas eu também só soube porque alguém do seu chat falou E aí você leu e aí eu fui procurar Esse arco não é o meu arco, esse não é minhas coisas Eu tinha tirado minhas coisas pra não perder, não foi isso? Aqui a gente tá lutando Tão, ó, esse arco é o, ó, esse, ó, é isso aí, ó Esse não é minhas coisas Nossa, as coisas tá tudo na base Caralho, Lininha Lininha, a gente ficou, a gente gastou umas horas da nossa vida pra ajeitar o BT, velho Ah, ele foi teimoso pra variar, velho Mano, tá, eu não consigo andar 5 metros sem trava... Ai, parou Eita, então toma, que é isso? Matia Cara, o que a gente precisa fazer? O que a gente vai fazer falando nisso, velho? A gente precisa dar uma farmadinha pra próxima onda, hein Porque a gente, lembra que a gente ia fazer o rolê do farm? E a gente usou o tempo pra ajudar o BT? Você me deu o Robin Hood? Deu, né? Assim Ô, BT, você quer ir naquela missão de pegar a coisa, né? A gente vai fazer, eu vou pegar 20 refrigerantes e a gente vai junto, relaxa Ah, beleza Mas é daqui a pouco, dá pra eu voltar só, velho Aonde? Na base? É Tô matando aqui no taco, velho E tem gritador aqui também Tô limpando Se eu puxo o gritador pra mim, mas ele nunca vem, né? Eu vou desmanchá-lo na porrada, mas só Nossa, tá lagado Gritador morto Eu vou subir lá por aí Ô, BT, eu fiquei com aquele seu arco mais dois, não esquece de salvar na base, eu vou jogar seu arco, tá com ele Já salvei, joga aí Eu nem estreiei a machadinha ainda que você me deu, mano, tô só no taco ainda Eu tenho que pegar uns olhos de livro também, livro pra evoluir, meu, tá faltando A gente vai em algum lugar específico agora? Não Então eu vou dar uma farmada Eu acho que é farmar mesmo Liminha, eu reabasteci algumas das suas... eu reabasteci todas as suas armadilhas com semente E também reabasteci alguma das suas máquinas, que eu não sabia muito bem como funcionava E a colheita, o que eu peguei, eu coloquei nas suas malas também, ali nos seus baús Pode Pô, e a peninha de coruja, hein, velho? Porra, e a peninha de coruja, velho? Vou buscar, velho, vou buscar Meu jogo, ele tá, velho, meu jogo, ele tá parado por causa dessa peninha, velho O problema é que são 16 horas já, velho, mas vou tentar achar, vamo lá Liminha, vou deixar lotado de semente aqui pra tu, hein Pena de avestruz, velho Até pena de avestruz nós temos, velho Olá, galerinha Fala, Gárgula Fala E aí, Gárgula Fala, bem-vindo Como você tá me gostando? A um Vamos lá? Deixa eu ver Eu vi o clipe de você morrendo pra raposa, hein, Gárgula Ah, mano, é que ele foi lá estimável, ué Mas assim, tem que testar, né? Você não sabia nem que tinha como morrer pra raposa Tô aqui pela ciência Replantaram tudo aqui atrás, viu Nossa Ué, todas as árvores voltaram Mas assim, replantaram ou o mapa vai dando essa... É, eu quis dizer tipo, o mapa Ah, verdade É, eu quis dizer tipo, o mapa natural É, eu vou que nasci rápido, né? Que graça Tem ferro novo na região Será? Mas árvore é árvore Sim, tem confirmado, confirmado, acabei de ver Achou? Aí, tá vendo? Então eles nascem igual, né? Então eles nascem igual, né? Eu já dei o F5 no mapa e volta tudo, né? Ah Ah Ou será que é da atualização? É da atualização É da atualização É da atualização Ah, tem da atualização? Quem meio que te força a trocar de base Lembra que você falou? A gente tem que sair uma hora Sim É... Mas aquela era que ficava bem no centro do mapa mesmo? Aquele que ficava lá, né? Não Porque é bom pra... Se precisar estourar, ficar meio que no meio de tudo Pra fazer as missão Vambora, velho Vambora Cara, de cá a gente tá de boa, velho De cá a gente tá de boa Deixa eu ver É... É... Esse aqui precisa reparar Beleza Tá o símbolo verde Caramba, aqui eu fui de Sinias e Ferb, pô O quê? Nossa, mano Cadê meu arco? Eu te dei, joguei na base aí do seu lado Aquela hora que eu falei, garotinho Tu foi em Timão e Pumba, cara Mas você morreu, Liminha? Não Explicando a atualização Aqui tá osso essa aplicação aqui Ué, mas se não é SSD Não adiantou nada Não, perto da internet É o... É o disco Já baixou Mas tava aplicando Ué, mas essa aplicação não é o disco? É o disco Você tem que deixar esse auto-update aí, Liminha Enquanto você dorme, o PC trabalha, Liminha Cuide, né? Pois é Mas tá dando quanto tempo? Uma hora Nossa, Liminha Sério mesmo, velho Não, impossível, Liminha Uma hora que você falou na live E o meu Eu não tive que mudar Ele fez a sobreinscrição Que de fato é lenta Mas ele Não teve aquela mudança do beta De ter que fazer a... Não, não mudou Mas você tá aplicando a atualização Aí vai de... Ó, aplicou 8GB Atualizou 8GB 60GB do jogo Não é possível Não Bom, então existe um mundo Que isso tenha acontecido no meu também E eu não tenha visto Pode ser também Jogo Alpha é assim É... Ah, agora não é nem zoeira, tá? Tô nem farfando Você instalou o jogo no SSD, Liminha? Instalei Eu transferi os arquivos Talvez seja isso Você jogou da pasta? Você só jogou? Você pegou a pasta e arrastou? Não Eu venho aqui No jogo Propriedades E mover A instalação Eu vi isso Liminha, se você notar a falta de ferrulho É porque a gente teve que fazer pras... Pras balistas na noite que você não tava É... E inclusive você fez muita falta, velho O seu trampo aí na balista é essencial, mano Nossa, você tem capacete aqui O que eu fiz? O stand pra mim nem apareceu Nem a atualização Meu só abriu O damadão tá subject Cara... Pode ser? Eu tô até tentando ver os engenheiros do chat, o que que tão falando pra te ajudar ali, mas... Não, é pior que tá no SSD, pô. Mas a sobrescrição, ela é lenta mesmo no SSD, pô. Será que ele não tá indo pro negócio antigo? Nossa. Caraca, aí tão falando que o meu microfone tá diferente, já aconteceu alguma coisa aí? É, parece que você tá dentro de uma caixa de sapato, mas não tá ruim. Não, pra mim não tá. Só não tá bom, mas não tá isso não. É, tá. Impostível de ouvir. Aham, aham. Nossa, deve tá tipo como a Jade Hamilton, né? Na real, eu tô sentindo que tá até melhor, velho, mas tá com muito arco, de fato. Ah, então... É, não tá ruim, é, não tá ruim não, velho. Vou mexer nas configurações aqui do QTS. E essa casa aqui. Caramba, é, que ela deve ser lenta mesmo no... No SSD, né? Sim, a sobrescrição sempre é muito lenta, mano. Aí. Pô, a casa que tá à venda, ela tem... Tem os móveis igualzinhos, vamos ver. Será que se fechar o OBS instalado não tem nada a ver, né? Ah, não. Não. Vai ganhar um pouquinho mais de processamento, mas não vai fazer diferença, assim, desse tamanho. Não justificaria, né? É. Deixar e abrir a Steam, eu acho que só vai zerar o que ele tá fazendo, velho, também, velho. Ou não. É, acho que só ia atrapalhar também. Pô. Deixar mais lento, né? Interromper. O duro é que é aquilo, velho. Você pode ler o chat e o cara te dar a gude e resolver. Mas 90% de chance é do cara cagar e meio que resetar e deixar mais lento, né? Verdade. É uma loteria. Desinstala e baixa de novo, aí é F. Tá vendo aí, ó? É esse... É, então. Vamos mandar um dose testando. A última vez que deu isso, você lembra quão fiel foi o tempo que... A previsão e o tempo que realmente gastou? Então, foi até um pouquinho, foi isso aí mesmo, uma horinha. Foi fiel. Mas só atualização, Lima? Foi uma hora? É. Bt, você tá por aqui? Tô. Da última vez lembra que você viu uma coruja? Teve algum lugar específico que você viu com mais frequência? No mato. Assim, mas contando que tem bastante mato, assim, lugar muito alto... Não, moleque, não seu lugar. Mas todo mundo vai pro mato aí, fica atento aos sons que tu vai achar, velho. Como é que faz a coruja, gargula? É isso, não. Aprendi ontem com... Foi ontem, nem lembro. Foi, aprendi com tu, velho. É tipo... Que? É... Não é essa... Não é essa coruja que eu fiz, não, velho. Foi. Como é que é a coruja que você faz aí? Foi, pô. Não, não foi essa coruja que eu fiz, não, velho. Foi, foi. Foi, foi, foi. Pode trazer o clipe aí, mano. Foi assim, velho. E bem. Vou tentar achar um bicho pra eu matar aqui pra fazer uma carninha. Nossa, o rank já tá 18, né? Cara, o arco, às vezes ele mais atrapalha... Gal, você quer fazer um teste aí, rapidão? Você tá na base? Não, eu tô perto, tô perto. Quando você voltar pra base, dá um rolê na delegacia... Veja se o loot da delegacia voltou. Ahn... Pra ver se a economia também mudou nisso. Eu suponho que não, mas não custa... Não custa a ver. O loot... Pera, a delegacia embaixo... Não, mas quando eu tava... Deixa eu ver... A última vez que a gente jogou, o loot tinha voltado, pô. Lá dentro, ele fica voltando. Não, não, não. Não nesse nível de loot, assim, de coisas coletáveis. Ah, entendi, entendi. Digo aqui, os itens originais do jogo quando você abre o servidor. Ahn... Você sabe o que que vai acontecer, né, Lauro? Já verifiquei, não tem nem nada. Nada? É... Como tu me conhece, assim... É luta de ter pedido pro BT, né, véi? É... Perdão. Não, mas você sabe o que que vai acontecer, que não é isso, né? O garotinho é rápido, pô. Não, não sei. Assim, o garotinho, ele vai olhar e se ele falar que não tem nada é porque provavelmente tem, entendeu? E aí ele vai lutear tudo... Caraca, tu tá a mais, hein, cara. É muito negócio, velho. O pior é que as caixinhas de munição, viu? Mas nos armários não tem nada. Entendeu? Então, mas tem caixa de munição. Que isso, meu amigo. Então repuseram isso aí também. Então a chance de, por exemplo, ter outros itens de originais quando a gente chegou na cidade... Entendeu? Ele é alta. Tá aí, ó. Não precisa ter todos. Não, e vou falar, velho. O... Os itens se pôs em todos os lugares, inclusive armário e o BT a lutear tudo sozinho, velho. Todos armários... Armário não tá, velho. Armário tá... Eu tô abrindo aqui, velho. Não tá lagado. Então tem taco de beisebol, tem os escudos, tudo de novo? Pode ser que tenha, pode ser que tenha. Então, algo que a gente depende agora de correr aleatório. Isso quer dizer que, BT... Tá vendo? Você pode achar muito mais garrafinha de coca que você queria agora. Todas as máquinas de refrigerante que a gente havia explorado no metrô. Inclusive, legal. As revistas, hein? Lá no metrô. Verdade. Ó, usando o zonboard como referência. Não conheço muito bem a cidade aqui. Tem livraria ou biblioteca aqui? Mano, tem a escola, né? Tinha uma biblioteca dentro da escola, velho. A gente podia fazer o rolê da escola no próximo dia, já que tá anoitecendo. Atrás disso. Pô, é na moral, pô. Se tiver como alguém dar aquela ajudazinha lá no laboratório, velho. Podemos. Mas você vê lá como é duro, velho. Você vê por que tem que ter senha, por que tem que ter tudo, velho. Porque você fala no Magut, tá ligado? Você fala, pô, vê lá se o loot resetou. O garotinho na miúda, ele desce pra delegacia. Não satisfeito de falar, ó, tem loot. Ele começa a lootear. Não satisfeito que ele tá looteando. Ele mente falando que não tem loot. Tipo assim, velho, é duríssimo, velho. É duríssimo, velho. Tipo, reflita, tá ligado, velho? É toda uma dialética, né, velho? Caralho, bizarro, mano. Não, e sabe o que que ia acontecer? Ele ia lootear tudo e não ia falar nada, tá ligado? Sabe qual é o outro lado da moeda, Laux? Qual o outro lado da moeda? Eu ter ido naquela cidade na casa do caralho, luteado a delegacia e vim falar, olha o que eu trouxe pra gente, tá ligado? Caramba, brincadeira, velho. Esse é o outro lado da moeda, velho. Você quer criar uma imagem que não é a verdadeira. Eu cliquei realmente nos armários e não tá vindo nada. Só tá vindo o que tá no chão, não tá abrindo, não tá vindo item quando eu procurar no armário, velho. Não vem nada pra mim. Agora, as coisas do chão, que você aperta F lá, tá vindo. Mas já saí da delegacia, viu? Já saí da delegacia. Tão falando que o meu SSD eu comprei na Shopee, que é muito ruim. Ô, mas tinha um aqui que eu tinha comprado na Shopee, pô. Ele funcionava que nem uma cadeira, ele era pior na real. Imagina, o teu problema na internet, sempre foi devagar pra dar uma mão. Já baixou não, já baixou, BT. Baixou o SSD? Cuidado com isso aí, hein? É sobre inscrição, você pode ver que só deve tá a linha verde, não tem mais aquelas barras de download. O meu ficou uma boa conta na linha verde, viu, Lini? Não. Ah, então só tá verificando o arquivo? Ou tá baixando, né? Não, não. Não é verificação, é sobre inscrição. Ah. Caralho. Depois ele vai verificar. Aham. Legal, pô. Ah, isso aqui não vai dar certo, velho. Isso aqui não vai dar certo. Saudade da época que eu pesquisava no Google como baixava uma placa de vídeo. Era legal. Era legal, velho. Eu tava correndo pouco, agora eu fui procurar no centro inferior direito pra ver como tava a minha estamina. Ah, lá The Forest. Cada um agacha de um jeito, sobe de um jeito e a gente vai acabar morrendo em combate. E The Forest? Vocês devem ter feito muita patetada pra ver aqui. Aquele negócio do chat ontem, né? Caraca, mano. Aquele negócio. Mas é bom pra vocês dar valor em mim um pouco. Eu sou muito tirado de palhaço aqui, velho. Tá ligado? Sou muito tirado de palhaço por vocês. Ai! Aí, ó. Filho de mim, extrai ferro de pedras diferentes, viu? Não é só aquela... deixa eu conferir aqui, peraí. E o Zela, hein? E o Zela, hein? Ué, cadê o Zela? Tem que entrar, velho. Onde está o homem? Ele tá aí mudado. Tá aí, tá aí? Ah, é verdade. E o Zela. A dele é só�! Tá aqui. É verdade! Tá aqui, cara. As vezes a gente ainda vai ficar avando de palhaço. A gente não vai ficar avando de palhaço, né? A gente não vai ficar avando de palhaço. Eu não, né? é ruim ué falando qualquer coisa que tem que ter um blue eu acho legal mas eu posso tá maluco E aí E aí E aí E aí E aí o pagodinho como é que tá tanto tempo sem vazar né velho vai duas noites de seguida é dura tempo tempo não é o recorde é meia hora caralho ficamos três dias sem vazado eu contei mano tudo isso para não ter nada nesse armário velho e já sou reincidente né Caramba deixa eu ver aquela sala do acho que é essa sala aqui que tem aqui as bobinas vamos ver se as bobinas voltam vai vai dando update para nós vimos como é que tá a velocidade de gravação em média tá uns 12 MB MB é é bom isso é ruim ué mas tá só passando os arquivos tá ué 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 toda vez toda vez tem que ficar aí é então tem alguma coisa bugada velho não é possível velho é que eu fui tapeado não porque antes quando você tava sem ssd também tava 12 MB por segundo não tava é mb significa muito bom né então tá bom porra e aí 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 é uma boa tarde Ah, pô. É porque então tu tá puxando um arquivo de um HD pra um SSD, é isso? Não, 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 não. É isso, tá instalando só. Tá instalando o jogo, é isso. É isso? É. Ah, então, porra. Mas será que tem porque o meu Windows tá instalado num outro SSD, será que é isso? Não, 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 não. Isso aí não. Eu pensei que tá todo bugado, tá na hora de comprar o Windows original, né? Sim, velho, isso daí. O Windows tá num lugar, beleza, o Windows tá num lugar. É, o Windows tá num SSD, aí tem um HD que tá no outro, beleza. Aí tem um HD e tem um outro SSD. Não, você tá safe, você tá safe. Esse rolê do Windows não vai interferir nisso, não. Não, não tá errado, tipo, eu tenho um SSD que só tá o Windows. Isso, aí outro só pra jogos, né? Aí outro só pra jogos. Quanto espaço tem no SSD do Windows, Liminha? Tem... Livre, né, agora? É, livre. Deixa eu ver. Tem uns 10, 15, né? Oitenta e cinco gigas, Liminha. Nossa, tá livre demais. Pô, porque assim, Liminha, eu já perguntei pra, porra, mulas cientistas formadas do chat que arrumam o meu PC e tal e que eu tenho uma confiança, tá ligado? Um salve pro Tito, pro Renan. E eu já perguntei... O Renan que falou pra eu comprar esse SSD. Não, então, esse é bom. Agora... É, uma coisa ele falou pra comprar, mas não foi ele que arrumou o seu PC. Né? Sim. Então, eu já perguntei porque eu tinha a ideia que eu pensava que era assim. Ó, eu tenho o SSD do Windows e eu tenho outro SSD. É melhor eu instalar o jogo no SSD que não é do Windows, certo? Pra não atrapalhar o do Windows. E eles falaram, não, velho. O SSD que tem o Windows, se você instalar o jogo nele, o computador precisa de menos esforço pra, 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 se comunicar com o jogo, entendeu? Porque os dois estão no mesmo HD, entendeu? Então, esse rolê de, ah, instalar jogo num e ter um só pro Windows, não é o melhor, entendeu? Mas, tipo, também não vai causar o que não é a causa. Não, não é a causa. Não é, não é a causa, não. Não, então, o CS, porque o meu CS é bom, né? É o meu alto nível, então eu coloquei no mesmo SSD pra... Beleza, então. Pra desempenho total, né? É, pra desempenho total. Na realidade, você conhece a prioridade do cara pelo que ele coloca no HD do Windows. Isso. Por exemplo, o meu HD do Windows tem DayZ, CS e Arma. Ué, e o Zumbod? E o Zumbod? E o Zumbod? E o Zumbod funciona, não, calma. O Zumbod não precisa, é um jogo muito... O Zumbod é mais leve, ele é mais... Tá no pendrive, né? Tá no pendrive. Foda, até no meu vídeo do Ronda, esse jogo é aqui. Ô, sabe com quantas tacadas eu mato um lobo ou um cervo? Só duas, Zé. Duas tacadas? Ah, é, o taco de beijo pareceu bom e meio da hora. Ô, esse... Aquele taco que eu te arrumei algum foi bom? Sim, pra caramba, velho. Agora eu tô dando tacada, o cara tá tomando choque. Caraca! Saiu um rolê de eletricidade, aí ele toma o stand da pancada, e o stand do raio. Caraca, velho. Ô, esse... Deixa eu ver aqui, ó. Estrume. Aqui, só estrume. Coloca onde, velho? Sai pra quê? É, o Liminha usa pras plantação. Ó, ó. Ah, então botar no baú aqui da planta, tá? Não tem aqui, tá cheio. O Liminha é pras com a semente desse jogo, velho. Semente? É, ele reclama que só dá uma semente, ele queria mais semente. Pior que eu não tenho, eu fui... Eu saí descendo madeira ali, mas eu não achei sempre... Ah, não, tem um 14 aqui, ó. Cara, tô pegando as coisas, é sempre bom, né? Pô, tem que dar uma melhorada nesse baúzinho da... Acho que eu vou melhorar aqui, tá? Lutear uma delegacia é sempre bom, velho. Nossa! Comei logo essa. Comei logo um charis do malucão, achei que... Pra quem gosta de jogar melee, essa lança é muito boa, viu? Gasta um pouco de energia, mas a lança de metal é muito boa. Pô, mata com três. O cara não chega em você. No zonboard, o chat fica pedindo pra jogar... A lança é muito bom, velho. Como é que ela quebra muito rápido, né? Dependendo da lança. A lança é boa. Vocês acharam que o server ficou menos lagado, velho? Ah, achei. Não usa lança, viu? Acabei de morrer com a lança. Não tem diferença não, bro. Tomou um zumbi. É porque, na real, acho que alguma coisa que a gente tava achando que era lag, não são de fato lag. Por exemplo, quando você bate num zumbi, às vezes ele teleporta pra um eixo anterior e ele acaba te batendo inevitavelmente. Então, tipo, isso não é lag, porque agora o servidor acabou de ser iniciado. É, pode ser mal utilizado, né? É só throw. Nunca será zumbi, velho. Nunca! Hum... Eu não entendi, velho. É trem? Caraca, pensei que era dois jogos. Tá em choque aí, bicho? Ah, porra, peraí. Não, essa sala aqui, velho. Muito policial. Ué, tem uma coca podre aqui. Guarda aí, guarda aí. Guarda aí, guarda aí. Quem achar coca, joga na mão do pai. Coca podre. Muito, muito policial, velho. Tá maluco, velho. Lotar de policial naquela sala ali, velho. Aqui a gente já tá dando a volta, correto? Cara, essa sala aqui eu também não vou entrar, não, velho. Descer. É, meu... Meu jogo crashou. Crashou? Ué, mas é tu que tá aqui na base? Tô. Ah, é, é isso aqui mesmo, aí, ó. É. Ele crashou o Beto também. Nooo, nossa, que abalado. Não, não, não caiu a live, mas eu não tenho a... Não consegue mexer, né? Não, não tenho a aba do... O Activity Feet. É horrível ficar assim. Ah, mas... Caraca, tá descendo a porrada no zumbi aqui embaixo, né? É, eu tô numa treta, velho. Tentando limpar a delegacia. Ah, é. Aí, 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 também. O garotinho correu dessa treta. Não, ué, eu deixei pra tu o loot, velho. Ah, que lindo. Eu vendeu pra uma porra aqui, velho. É só trazer pras armadilhas. Aí, 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 tá mais, hein? Essa é aquela área da delegacia que o zumbi passa pela parede, velho. Eu te amo no limite, velho. Ué, a Guinelo entrou. A Guinelo saiu. Aí, ó. Ele tá aqui no teste? Tá, ele tá mutado, né? Aí, ele tá aqui. É. Tá, aí, estão falando que não é normal o SSD atingir 100% de uso. Tá bugado, de puté. Caramba, ali, menino. 100% de uso? É, se você mostrar a tela do seu PC aí pros engenheiros do chat, eles vão conseguir te dar uma luz, velho. Agora, o duro é pensar que você foi na aula de zumba e não deixou o jogo baixando, né? Foi? É. É, eu desci. Aí. Esse aqui é o drama, velho. O zumba. Foi legal a aula, velho? É, filha de mim. Foi, foi, foi. O zumba parece um negócio mó legal, velho. Você já tá em que modo? Não, na verdade é yoga, né? Yoga? Ah, 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 tá. Tá. Ah, faltam duas horas aí pra noite. O que a gente trouxe de novo pra essa batalhada? Duas horas, mas já tá de noite? Não, os ataques, tá ligado? Tá, tá bom, tá bom. Pra horda. Ô bicho. O garotinho veio só nesse daqui. Vazou, velho. Cara, eu vou tentar fazer o seguinte, velho. Pera aí. Ele está funcionando? Não está funcionando. Vamos arrumar essa daqui. Beleza. Vejo, arrumar essa daqui. Isso já tá as três fontes. Caramba, velho, tá. Isso aqui tá duro, velho. Pera aí. Vamos colocar aqui os itens. Pô, a gente achou esse arco. Voltamos. Opa. Resorso de explosão mais 15, resistência mais 15. Isso, estamos aqui. Vamos rodar. Ah, não é possível, velho. Crachou de novo o jogo. Eu abro a bancada do transistor, do motor, ele caixa. A bancada do transistor. Eu vou até abrir aqui, pera aí. A bancada do transistor. Eu vou abrir aqui também. Aqui não, viu, Glox. Tá duro, viu, velho. Ué, o que que pode ser, velho? Não faço ideia. Eu vou tentar de novo. Ele tá falando que falta memória de vídeo, mas não pode ser. Caralho, a última vez que um PC deu isso, ele morreu em dois dias, velho. Nossa, nem brinca. Tô falando sério. Sério? Meu Deus, velho. Não é troll. É troll, você deu uma risadinha. Porra. Eu não sei porque eu acredito ainda, velho. Tô muito... Em choque. Turma, é lógico. Nossa, meu Deus. Tá malrado já. Porque tem esse meme, não tem? O cara fala, pô, tô com isso aqui e tal. Aí o cara fala, pô, meu tio morreu disso. Não, tem, mas você tem aquela tendência de acreditar pensando na solução, tá ligado? Nossa. Caralho, velho. Pera aí que... A gente lotou de coisa aqui. Mas é só... Qual é a bancada? Ah, é essa bancada aqui de... É, mas o meu não tá bugando, não. Bancada de artesanato é essa? Não. Não? É uma de bobina, não é? Não é de bobina que você falou, Laos? O que tem que fazer componente eletrônico. Perdão, eu não ouvi a pergunta. É, qual a bancada que tá te bugando? É a de motor. Motor, transistor... Ah, é coisa eletrônica. Ah, eletrônica. Sim, aquela quadradona do lado esquerdo. Não tá coisando, não. Cara, deixa eu pensar um negócio, ó. Vamos, 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 vamos se localizar. O que vocês acham que a gente pode fazer? Porque eu tô com a ideia... Pô, não tem como deixar o personagem com o escudo infinito aqui, não. É porque é muito estranho ela andando, velho. Eu tô com a ideia de fazer um carro. Não sei se atrapalha a movimentação em cima, mas é um negócio aboniante. Deixa, ó. A gente tem um rifle de precisão. Quer dizer, o nosso rifle de precisão tá guardado. Eu acho que eu vou fazer o carro pra nós, velho. Ó. O que que a gente precisa pra fazer o carro? Melhor de carro. A gente consegue fazer esse carro, hein? A gente consegue. Carro blindado. Seis acentos. Caralho, velho. A gente vai fazer um... Só que eu já tenho meio que tudo. Lingote de alumínio. Ai. Porra, aí não, velho. Aí não, ó. Eu falei, velho. Eu falei. A gente deu o lingote de alumínio pro BT, velho. Olha aí. Ô, quem tem alumínio sem maldade? O que que você fez com aquele alumínio, BT? Eu fiz o... Eu fiz uma... Uma arma. Aí, velho. Eu podia fazer o carro se eu tivesse o lingote agora. O carro... Calma, a gente vai atrás, irmão. Já. Agora não que eu vou lá, velho. Mas eu já venho, velho. Eu vou fazer essa moto aqui, velho. Eu vou fazer a motoca normal. Vou fazer a motoca normal. Ó. Vamos fazer a motoquinha normal. A gente tá com... Ó. Dois pneus. Beleza. Motoquinha suave. Uma... Uma... Arrefecedor. Qualquer coisa que eu tento abrir, ele dá problema. Já vai crachar de novo. Ué, reinicie o PC, Laukos. Porque... É uma parada que não é possível. Que só dê num client, velho. É. Já volto. Pera aí. Não, a moto é badalas. A moto é badalas. Mas eu vou fazer a motoquinha, velho. A gente vai... A gente vai com calma nessa motoquinha, velho. A gente vai... A gente vai com parcimônia aí na motoquinha. Vai dar bom, velho. Ó. Tem engrenagem. Corre do Laukos magoada. Fiquei até triste, tadinho, velho. É, mas é foda, velho. O que que faz, né? Só o lingotezinho de... Normalmente, essas paradas é muito bizarra. Porque você não tem explicação. É o seu PC. Você não tem o que fazer. Beleza. Caralho, olha a escada. Beleza, a moto. Cara, ó. Falta uma hora aí pra... Pra ordem iniciada, hein? Iniciar, né? Caralho, tem um urso na base. Não é possível, ó. Tem um urso na base. Quem trouxe um urso pra base? Dentro, mas tá dentro? Ele deve ter que pau nada assim. Mas o pior que é... Não é local de pau de urso. Caiu. Vai lá, garoto. Corre com ele. Corre com ele pra eu dar nele. Corre com ele. Aí, o Zé Coveia. Acabar, tal. Corre! Relaxa, vou dar choque. Vou dar choque. Tá comigo. Boa, guerreiro. Alô, tá pegando fogo, ó. Caralho, ficou de mim, né? Corre. Aí, nice, capitão. Maravilha, hein? Nossa. Beleza, beleza. Bem jogado, bem jogado. Fui, fui. Cara, deixa eu pensar... Caralho, essa máscara. Ah, é... Hum... Ué, onde iniciada? Já veio, guys. Ué, onde iniciada? Ué, F. 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 Aí, é eu e o Gárgula. É eu e o Gárgula. Só a gente aqui? Só a gente? É. Tá aí. Aí, facilitou. Eu vou ter que dar uma deitada aqui, hein? Tô sem vida nenhuma. Ô, Gárgula, pedala nessa bicicletinha, Gárgula. Depois... Energia, né? Ué, mas aconteceu o quê? Tá sem vento? É, então. Vou dar aquela pedalada, Gugud. Queria abandonar vocês aí. Nossa. Vou lá, vou lá. Daqui a pouco vem. Será que só uma pedalada é que consegue segurar o negócio? Cara, o que era no 3 que eu tirei? O que era no 3? Nos 3 tinha alguma coisa, velho. Só uma pedalada nela. O que era o nosso 3? Era a tocha. A tocha era no 2. Espera aí. A tocha era no 2. É, é isso. Era a tocha aqui. E o 3 que deixava o meu equilíbrio. Deixa eu ver se... Não tem baliza, não tem baliza, não tem ferrulho. Não tem ferrulho. Ferrulho. Ferrulho, velho. Caralho, não sei onde é que faz o ferrulho, velho. Nossa. Aquilo aqui acabou, velho. Nossa. Ferrulho de balista. Ferrulho de balista aprimorado. Madeira cortada. Caraca, tem toda uma eletricidade maluca aqui, mano. Mas será que tá com... Tá com o fio pra terra, será? Tá ferrado? Nossa, velho. Todo drama, velho. Todo drama. Cara, eu vou deixar pra colocar quando vier os mais... Os mais fáceis. Ok. Eu consigo colocar pro jogo? É, agora eu vou abrir um container. Não, não abre não. Não abre não. A ordem tá iniciada lá. Ah, beleza. Fica aqui embaixo. É, né... O Gárgula tá pedalando, então. O Gárgula tá pedalando. A gente pegou a última ordem em dois só também, né? Foi sempre. Tá virando o costume, viu, lá? Eita, safe, safe. Não foi, né? Mas... Eu vou dar aquela pedaladinha aqui, ó. Pra dar o grau. Né, isso aí eu tô descendo. Cadê o combustível? Subi duas rodelinhas aqui no azulzinho, no verdinho. Cadê o combustível? Não, mano. As armadilhas não tem mais contagem, velho. Como assim não tem contagem? Não tão recarregado. Não tem nada recarregado. Tá tudo zerado. É. Não. Não estão já só os combustíveis. Eu recarreguei aqui, mas... Não sei. Ai, caralho. Nossa, eu vou deixar aqui pra recarregar aí, velho. Vou pegar aqui madeira, pedra. Alguém pode dar umas flechadas aqui? Eu vou dar uma flechada. Eu vou dar uma flechada, eu vou dar uma flechada. Aqui ela tá bom. Caralho, isso é demais, isso é demais, isso é demais, isso é demais, eu consegui usar a carne, consegui fazer isso. Olha, eu não tenho material pra pegar essa última aqui, Gal. Tá. Ué, que foi? Parece que o Gal foi de hex ali, eu vi. E onde é que eu acho a flecha da baliza? Porque ela tá desativada. Tá sem baliza, rapaz. Ó, tem um da explosão lá, cuidado. Boa, boa. Ele explodiu, explodiu. Por que que eles estão indo pra longe? Porque eu acho que não tinha ninguém solo, não. Ó, eu fiquei solo? A boa é mexer aquela carnola aí no meio, não é? Pra gente entrar aí. É, mas gasta muita carne. Quantos quer? Cinco de urso. De urso? É. É, então. É isso aí, gente. É isso aí, gente. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Ah, tem outros animais, mas eu não me mostro o problema, tá ligado? O veado não. Talvez o elefante dele... Ah, o tamanho do joelho, gente. Caralho, bicho, eles estão... eles estão no barco. Colar, eu vou botar um pouco de gasolina ali, tá? Beleza. Ah, eu vou pegar um gasolina, vou botar ele também. Mas não, não. Seja alguém pra... É... colocar munição na balita, velho. Todos eles não tem nada. Botei gasolina e saí correndo. Avisei, hein? Avisei. Caralho, velho. Tem muito zumbi grande, velho. Caralho, tem muito zumbi grande, velho. Caralho, a gente já tá sofrendo. Já vai sofrer. O que tu vai pegar fogo aí no pé? e já tá eu já tem um líder aqui já tem todo eu vou eu tô aqui embaixo eu tô aqui segurando beleza eu tô aqui embaixo só não sei se vai ter coisa para fazer velho caralho não tem escada para subir desse lado velho tiraram a escada é mano aqui vai ser menor tem rolhos nem nem porta na pura fé quem tem galho eu tenho troca todo galho que tiver e frente a a mesa do ferro a primeira da direita tá lá em cima a primeira da direita para a esquerda do lado daquele transformador nossa ferrou velho será que a gente consegue passar assim balista essa noite vai ser difícil né só para ir para aí eu abri a mesa agora e não crachou é então tá vendo é o reiniciar né você reiniciou é o primeiro então obrigado e está o legal que ele foi uma paulada ele volta lá para dentro né eu acho que ele entendeu o procedimento padrão fala ó a primeira regra da informática em si é verdade é e aí e aí o armer do topo não bate nesse de dico você vai explodir o de tanque vermelho explode e aí e aí e aí e aí O que é isso? Vou começar a abastecer agora. Eu estou fazendo esse tema que é o seguinte, eu chamo eles para dentro da base, aí quando fica muito feio eu subo e aí eles vão embora da base, porque eles bugam, aí eles tem que passar nas armadilhas de novo. Aí quando eles saem da base eu volto para o chão, aí eles voltam para a base, tá ligado? Eu estou meio que nesse vai e volta. Ainda vai faltar muito ferrulho, vocês tem ferrulho no inventário de vocês? Eita, acho que foi tiro amigo, viu gargula? Caraca, velho. É, vai ser que eu vou trazer para as coisas mesmo. Eu estou tomando um hit, olha lá, olha lá ele puxando. Achei isso aí mesmo. Vai faltar ferrulho, velho. Esse aqui não é o que puxa? Beleza. Beleza. Estou tomando uma pedalada aqui. Beleza. Mas eu já desço assim de frente já, falando da estamina aí eu vou descendo. É só para não ficar na três luzinhas só. O que? Correndo no chão, tá ligado? É. O que? Correndo no chão, tá ligado? Não em cima. Correndo de um lado para o outro aqui no chão da base. Isso, isso. Corre o quanto você conseguir. Descobre um pouquinho para eles entrar tudo aqui na base. Deixa eu pegar as vidouras aqui. Acho que a gente está com vidouras aqui. Ai, que falta você faz, Linha. Que falta, Linha. Que falta, Linha. Tá faltando ferrulho aí. Tá faltando ferrulho muito, velho. Eu vou colocar os ferrulhos que eu tinha feito. Ô Gargo, lá na volta passa por dentro ali. Que aí você deixa os caras atrás de você. Quer dizer, você faz com que eles passem pela armadilha. Mas aí eu moro. É, mas com perícia, né? Então você morre. É, é, é. Mas é que se força que eles passem no circuito. Tô recarregando as armadilhas. Ó, já recarreguei quase tudo. É, porque é uma coisa esquisita aqui. Se carregando as armadilhas. Tchau.